E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O palhaço que cantava nos pés da cama O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a irmã dele e ele conta que a família dele é grande, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe E todo mundo já presenciou pelo menos uma vez alguma coisa de sobrenatural ou estranha Mas muitos preferem guardar isso pra si Porém, quando se reúnem, vira e mexe, sai uma história dessas E a irmã dele sempre conta essa história que aconteceu com ela quando ela tinha entre 4 e 5 anos de idade A época do ocorrido foi em torno dos anos 80, nessa época ele conta que nem era nascido ainda E era em torno de 5 e meia, 6 horas da manhã, a irmã dele estava dormindo Quando acordou de repente, assim, num susto E se sentiu assustada, né? Acordou de repente, assustada Lembra que ouviu o barulho de passarinho cantando Então ela viu, assim, que já estava amanhecendo, mas ainda não estava bem claro Sabe quando o sol está começando a querer nascer? E nesse instante ela olhou para os pés da cama E aí ela viu ali um palhaço Debruçado nos pés da cama dela Deitado ali, debruçado, olhando pra ela E aí de repente ele começou a cantar e virar a cabeça Um palhaço! Cantando e virando a cabeça, olhando pra ela E ela ficou ali, olhando pra ele, meio que hipnotizada por ele E ela conta que, por não estar bem claro ainda o dia Ela não conseguiu ver muitos detalhes do rosto Ou de mais coisas ali Ela disse que não sentiu medo Porque diz que o palhaço não era, assim, tão assustador E ele ainda cantava uma música infantil Uma música de criança E olhava fixamente pra ela, mexendo a cabeça Meu, se isso não é assustador, eu não sei o que é Mas aí o palhaço saiu do quarto, cantando ainda Porque a porta do quarto ficava sempre aberta E ele saiu andando do quarto e cantando E diz que ele tinha a altura de uma criança E a irmã dele ouviu a cantoria do palhaço Passando pela casa, indo pra cozinha E saindo pela porta do quintal, pela porta da cozinha E ela foi atrás, ela saiu atrás do palhaço Mas quando chegou lá fora, não tinha mais nada Ainda ficou olhando pro quintal, pro meio da horta Pras árvores que tinha ali Mas não viu mais nada Que só lembrava de ver o sol, assim Que tava começando a nascer no horizonte, sabe? O dia amanhecendo Nisso o pai dela chegou Que tinha acabado de acordar pra começar mais um dia de trabalho E estranhou, né? E perguntou pra ela o que ela tava fazendo ali Naquele horário com a porta do quintal aberta, né? Olhando ali pro quintal E ela contou tudo ali pro pai dela Como uma pura criança faz Mas o pai riu e ainda brincou com ela Em outras palavras, ele disse que era tudo imaginação de criança E pegou ela, levou de volta pro quarto E disse que era pra ela voltar a dormir E aí ela dormiu e nunca mais viu o tal palhaço Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor Além do like, é claro O que você acha de deixar um comentário?